Ora bem, três, sete, sete, falta o Rui Cabral, e da comunicação social, já está, Marta, vamos então só aguardar mais um minutinho, para ver se entretanto... Rui não bem, Rui não bem, o Rui não está na reunião. Ah, eu só vou falar, peraí, que eu vou ver. Só estamos todos à espera dele. Não, ele não está a partir. Não, estamos todos à espera dele. Ah, veja. Sim? Não, estou na reunião do Câmara, bicho. Claro. Ok, está bem. Está, está. Sim, mas o senhor, por acaso, até nem quem me falou, foi aqui, por acaso, há uma empresa que aquilo foi dado a uma reunião, não sei quem é. Rui, Rui. Rui, estás com o som. Agora já está. Rui, estás com o som ligado, isso. Bom, eu vou dar início à reunião, começo naturalmente por vos cumprimentar, espero que esteja tudo bem convosco e com as vossas famílias, cumprimentar os colaboradores da autarquia que nos estão a acompanhar nesta reunião, naturalmente através dos órgãos de comunicação social aqui em saúde, cumprimentar todos os oliverenses que nos acompanham a partir de suas casas, e como é habitual, dou alguma informação sobre os dados Covid no nosso Conselho, e começo pelo número de casos, temos 6.234 casos ativos, portanto já há alguns dias que não temos nenhuma evolução significativa em termos de casos, aliás julgo que é o quarto ou quinto dia, ou sexto dia até, onde nós temos exatamente o mesmo número de casos sem qualquer incremento, sem qualquer evolução. No país a evolução é muito semelhante, obviamente variando de Conselho para Conselho, mas assistimos a uma descida generalizada do número de confirmados, do número de infetados, a um aumento progressivo do número de recuperados, uma redução substancial do número de internamentos em enfermaria e, mais importante ainda, em cuidados intensivos. Naturalmente que continuamos a lamentar a perda de vidas e portanto já temos, enfim, perto de 16.700 óbitos. Em termos do Conselho, nós com dados de 15 de março, dados da Direção-Geral de Saúde, nós temos nos últimos 14 dias uma incidência cumulativa de casos, de 38 casos por 100 mil habitantes. Portanto, nós estamos no intervalo dos Conselhos entre os 20 e os 59 casos, que é o segundo nível mais baixo de risco, entre os sete níveis de risco, entre os sete intervalos de classificação que estão neste momento em vigor. Em termos dos dados no nosso centro hospitalar, dentro do Orivogo, a situação é também muito positiva, quando comparada com uma situação de alguns meses atrás, ou de há um mês e meio atrás, nós neste momento temos 13 internados em enfermaria, estou a falar naturalmente internados de Covid, uma dessas pessoas internadas é de Oliveira das Meias, mas felizmente não temos no nosso centro hospitalar nenhuma pessoa internada, nenhuma pessoa dos Conselhos que o centro hospitalar serve internada em unidades de cuidados intensivos, o que, digamos, é uma excelente notícia. Em relação aos dados de vacinação, dar-vos só nota de que, como sabem, a vacina, a administração da vacina da AstraZeneca foi proibida em Portugal, para além, naturalmente, de outros países, e como nós temos grandes quantidades de vacinas da AstraZeneca, isso criou-nos aqui uma dificuldade e, portanto, aquilo que nós estamos à espera é que a Autoridade da Agência Europeia de Medicamento, enfim, reverta, digamos, a decisão e possamos ter esta vacina, porque era uma vacina que tínhamos disponível em grandes quantidades. Isto significa que os centros de vacinação têm tido dificuldade em ter vacinas e, portanto, estão muito longe ainda daqueles números que eram os números que correspondiam à capacidade máxima instalada. E, portanto, nós, neste momento, temos o nosso centro de vacinação a funcionar à terça e à quinta-feira, das 14h às 18h30 e à sexta-feira, das 9h às 18h30. Tínhamos previsto para sábado a vacinação, com a vacina da AstraZeneca, precisamente dos nossos professores, mas, atendendo àquilo que se passou, não vai ser possível. Dizer-vos também que, desde o início da campanha de vacinação até ao dia 12 de março, nós temos, em termos dos utentes de lares, 33 vacinados com uma dose e temos 332 vacinados com as duas doses. Em relação aos funcionários dessas herpes, temos com uma dose 26 e com duas doses 307. O que quer dizer que, praticamente, todos os utentes e todos os funcionários das nossas herpes e estruturas similares estarão vacinados a curtíssimo prazo com as duas doses. Em relação à vacinação de utentes, na semana de 8 a 12 também, de março, nós no Conselho temos 256 pessoas com mais de 80 anos, com uma dose, e com aqueles utentes entre os 50 e os 65 anos, temos 37 utentes. Com segundas doses, no mesmo período, portanto, na mesma semana, de 8 a 12, foram vacinados utentes com mais de 80 anos, 134 utentes entre os 50 e os 65 anos, não foi vacinado nenhum utente. Em relação ao ponto de situação nas nossas IPSS, no que ao Covid diz respeito, não existem neste momento casos positivos nas nossas herpes, isso é uma notícia também muito importante. Estamos, naturalmente, a acompanhar a situação com a mesma preocupação com que acompanhamos quando tínhamos incidência de casos, porque, como sabemos, é muito importante, apesar de, conforme acabei de vos dizer, termos praticamente as estruturas todas vacinadas com as segundas doses, é muito importante que nós mantenhamos este alerta, mantenhamos a nossa atenção e a nossa preocupação em relação à situação nos nossos lares. No que à educação diz respeito, dizer-vos que, portanto, tivemos um regresso às aulas, não é? Como sabem, e retornaram para ensino presencial os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Aqueles serviços de apoio à família, as AAFs e as CAFs, também estão a funcionar desde esse dia. Estamos a garantir o transporte em viaturas próprias para os alunos das escolas de referência, das unidades de apoio do primeiro ciclo do ensino básico. A Transdeb também já reiniciou algumas rotas. Continuamos a ter as escolas de referência, uma escola que é de agrupamento para os filhos dos trabalhadores essenciais e, portanto, continuam a funcionar para os segundos e terceiros ciclos e secundário, também, essas escolas de referência. Continuamos a assegurar, também, as refeições COVID para os filhos dos trabalhadores essenciais e, portanto, continuamos a entregar e a garantir para os segundos e terceiros ciclos e para o secundário. Como sabem, também, está previsto um plano de testagem e de vacinação, que é da responsabilidade do Ministério da Educação e da Digeste. E, portanto, os agrupamentos de escolas estão, digamos, a articular o processo com o Ministério da Educação. Nós já enviamos os dados pessoal não-docente, conforme foi solicitado, precisamente, para a identificação das pessoas a quem seria administrada, esperamos que brevemente, a vacina e, por outro lado, também ficarão sujeitas a um plano de testagem regular. Como sabem, também tivemos um decreto, o decreto 4-2021, que tem, enfim, previsto o desconfinamento num conjunto de áreas de atividade. Portanto, sabemos que o processo se vai fazer de forma muito gradual e, portanto, nós tivemos, a partir do dia 15 de março, a abertura das creches, do pré-escolar e do primeiro ciclo, do ATL, das CAFs e das AFs, conforme já vos disse, a abertura do comércio, mas ao postigo, a abertura de algumas áreas de atividade, os cabeleireiros, as manicures, os esteticistas, os barbeiros, etc. O comércio automóvel, a mediação imobiliária, as bibliotecas e os arquivos, os parques de lazer, dar nota que, quando estamos a falar de parques de lazer, não está incluída nessa abertura, essa a nossa interpretação, os parques infantis e, portanto, perceber que os parques infantis não são possíveis de serem utilizados. E, depois, há a previsão de duas datas para mais, digamos, medidas de desconfinamento em 5 de abril, mais duas, não, mais três, 5 de abril, 19 de abril e 3 de maio. E, portanto, teremos aqui, depois, a abertura no dia 5 de abril do 2º e 3º ciclos, os museus, os monumentos, as galerias de arte, as lojas até 200 metros quadrados e com a porta para a rua, enfim, as esplanadas, com limitação ou restrição do número de utilizadores de utentes das esplanadas, as feiras e mercados não alimentares, porque agora os alimentares continuam a funcionar, as modalidades esportivas de baixo risco, a atividade física ou a ar livre, enfim, um conjunto de áreas que vão sendo progressivamente desconfinadas. Dá-vos também nota que, neste momento, o único ADR, portanto, dedicado às doenças respiratórias em funcionamento durante a semana é o de Oliveira das Meios e, portanto, tomou-se esta medida porque, efetivamente, não faz sentido manter os 3 ADRs em funcionamento dada a redução substancial do número de casos e, portanto, basicamente, em termos de Covid, a situação Covid no nosso Conselho, muito haveria para dizer, mas tenho aqui, digamos, transmitidas as informações que considero mais essenciais. Tenho aqui mais algumas notas também, mas há algumas informações para vos dar. Uma delas é que o concurso para a requalificação da zona industrial da Oliveira das Meios, Santiago Rio Baúlo, ficou deserto, não tivemos nenhum concorrente interessado em fazer a obra pelo preço a que a obra foi a concurso. Dizer-vos também que a requalificação da antiga escola Vento Carquejo, a escola de Artes e Ofícios, onde funcionou durante alguns anos a Escola Superior de Enfermagem, vai iniciar a sua requalificação no início do próximo mês, em princípio no dia 5 de abril. Dar-vos também nota que a ponte dos Moinhos em São Roque, portanto, a ligação entre São Roque e São João da Madeira, em princípio, será inaugurada na segunda-feira, portanto, eu faço o convite para que os seus vereadores do PSD indiquem um vereador, um colega, em sua representação, para não termos ali, digamos, desnecessariamente um conjunto muito grande de pessoas, vai ser um ato muito simples, onde vamos procurar restringir ao máximo o número de participantes. Dar-vos também informação, mas esta vai carecer de confirmação de que, porque não depende de nós, depende do Ministério da Administração Interna, há vontade por parte do Ministério da Administração Interna de proceder à inauguração do, enfim, do posto da GNR de Cucujães, na próxima, sexta-feira a 8, portanto, mas esta data não é uma data que eu tenho ainda confirmada, é uma data que ainda carece de confirmação durante a próxima semana, mas eu depois transmito-vos, transmito-vos essa informação, caso ela me chegue em tempo útil. Dizer-vos também que, dar aqui dois votos de parabéns à atleta do NAC, a Eva Gonçalves, que nos tem presenteado com um conjunto de grandes marcas e um conjunto de grandes resultados nas provas em que vem participando, bateu o seu recorde pessoal no Campeonato Nacional de lançamentos e, portanto, mostra mais uma vez o seu valor e o seu potencial, portanto, em nome do Executivo, apresentar os parabéns à atleta, mas naturalmente ao seu treinador, o Paulo Soares, e aos dirigentes do NAC, por, enfim, continuarem a gostar, continuarem a trabalhar na formação de talentos e na formação de talentos com competência, talentos vencedores, nesta área concretamente do desporto. Dar também os parabéns, não numa área desportiva, mas numa área também que é importante, mais ligada à cultura, mais ligada até à literatura, a uma estudante da Escola Secundária Ferreira de Castro, que recebeu uma menção rosa no Prémio Literário e Juvenil Ferreira de Castro, no escalão B, e, portanto, é sempre importante, estamos na 39ª edição deste prémio, é sempre importante também assinalar o talento em outras dimensões, porque, efetivamente, nós temos um conjunto de jovens de grande valor nos mais variados domínios e, portanto, temos aqui dois bons exemplos, um no domínio da cultura e outro no domínio do desporto, ambos do sexo feminino, que são motivo de orgulho para todos nós. Portanto, eram basicamente estas as informações que eu tinha para vos dar no período antes da ordem do dia e agora, enfim, abro, digamos, a possibilidade de cada um de vocês intervir e apresentar as questões que entendam por convenientes. Eu queria, eu queria me escolher, sim. Doutora Carla. Eu também, Sr. Presidente. José Campos. José Campos. Mais alguma inscrição? Bom, dou então a palavra à doutora Carla Rodrigues. Bom, muito bom dia, muito bom dia a todos, mais uma vez. Espero que se encontrem todos bem e, de alguma forma, saúdo os dados positivos em relação à evolução da doença no nosso concelho. Todos, obviamente, ficamos satisfeitos e esperemos que seja uma tendência para continuar. Lamentamos apenas a situação com a vacinação, é uma situação que nos transcende a todos, mas que efetivamente levou ao adiamento, ou pelo menos ao cancelamento, da vacinação que já estava prevista para os próximos dias e, portanto, isso não é positivo. Esperemos que esta situação se clarifique rapidamente e retomemos novamente a vacinação da população, porque creio que só assim é que estaremos todos mais protegidos. Mas, no entanto, espero que esta tendência de descida dos casos e ausência de casos em muitos dos dias aqui em Oliveira das Meias seja para manter. Sr. Presidente, em relação, aflurou a questão do regresso à escola, do regresso para já do pré-escolar e do primeiro ciclo, mas, de acordo com o plano de desconfinamento progressivo, sabemos que durante o mês de Abril vão regressar também os outros níveis de ensino e, portanto, o que eu pergunto e o que nós gostaríamos de saber é como é que está a ser preparado esse regresso, nomeadamente no que diz respeito aos transportes escolares, que efetivamente têm uma grande contingência porque existem regras específicas para esse transporte. Sabemos que nem tudo correu bem no início do ano letivo, se está previsto algum reforço das carreiras e se está previsto algumas medidas para minimizar esses problemas e para que as crianças circulem com segurança. E gostaria também de perguntar a propósito disso, pela nossa Comissão Municipal de Transportes, se tem reunido e para quando é que está previsto reunir? Porque creio que era importante também, ao escutar todos os players deste setor, para que este processo corra bem, que é isso que todos desejamos. Também em relação ao regresso às aulas normais, eu volto a perguntar como é que vai processar-se as aulas de educação física dos alunos da escola Soares de Basto. Para onde é que os alunos vão? O senhor Presidente já tinha avançado que iriam para o pavilhão municipal praticar as aulas e eu pergunto como é que isso está a ser preparado e coordenado com a escola, como é que os alunos vão sair da escola, quem é que assegura o transporte dos alunos, a segurança dos alunos durante o percurso, se o seguro escolar cobre a situação das aulas no pavilhão, como é que todos esses pormenores estão a ser, que se cobre no pavilhão e a deslocação para o pavilhão, como é que todos esses pormenores estão a ser equacionados e como é que isso vai ser resolvido para que os alunos não fiquem privados desta componente letiva essencial e, sobretudo, os alunos que têm, que na escola Soares de Basto sabemos que há turmas de desporto e, portanto, essas turmas terão mais necessidade das suas aulas porque são as aulas do curso que escolheram e, portanto, como é que isso está a ser tudo programado. Sr. Presidente, outra pergunta que gostaríamos de fazer prende-se com o plano de recuperação e resiliência. Muito se tem falado, o prazo para a apresentação de propostas e, portanto, a consulta pública terminou no dia 1 de março e nós gostaríamos de saber se o Sr. Presidente analisou o plano, com certeza que terá analisado, se Oliveira das Mães está contemplada em algum destes grandes investimentos que aí venham e se a Câmara Municipal apresentou sugestões neste período de consulta pública para chamar a atenção do Executivo, do Governo, para a necessidade de olhar também para esta região, para esta área, porque da análise que nós fizemos não vemos nada de concreto para Oliveira das Mães e para a nossa zona, algumas obras pontuais para o Distrito de Aveiro, mas em concreto para nós não víamos nada e, portanto, perguntamos ao Sr. Presidente se no período de consulta pública a Câmara Municipal fez reclamações e sugestões para inclusão neste plano. Depois, Sr. Presidente, nós temos um requerimento para apresentar que eu poderei enviar ao Sr. Presidente ainda durante esta reunião, uma vez que agora não estamos presencialmente, não podemos entregá-lo em papel, e o requerimento prende-se com o seguinte. Nós, nós recentemente, ou seja, recentemente foi entregue pela área metropolitana do Porto um estudo, um relatório elaborado pela área metropolitana ao Governo com uma recomendação para uma expansão do metro do Porto. São mais de sete novas linhas, mais 36 novas estações para a Maia, para São Mameda e Matosinhos, para Gondomar, para a Trofa, para Gaia, para a Foz e Casa da Música. Uma dessas linhas, ficamos agora a saber, implicará a construção de mais uma ponte sobre o Rio Douro, que será financiada por este plano de recuperação e resiliência. Mais recentemente ainda, portanto creio que na semana passada, ou há 15 dias, vimos com algum espanto, mas sem surpresa, a notícia de mais uma avaria na linha do Vogue, a seguida de um descarrilamento nesta linha, na zona de Iul, creio. A causa provável para o descarrilamento apresentada é a má conservação dos carris, que também já não é novidade para nós, e a avaria da automotora, provavelmente a sua idade e a manutenção. Estas duas notícias recentes estão interligadas e porquê? Por um lado, nós fazemos parte da área metropolitana do Porto, nós somos o extremo sul da área metropolitana do Porto, vemos milhões e milhões de investimento, não só do plano de recuperação e resiliência, mas de outros planos e de outras prioridades, investimentos esses todos para a área norte da área metropolitana do Porto. Não estamos contra esses investimentos, são bem-vindos. O que a nós nos custa aceitar é que a zona sul da área metropolitana do Porto, onde nós somos o extremo sul, esteja completamente esquecida nestes investimentos. Ou seja, nós não temos uma ligação, a única ligação ferroviária que nós temos é a linha do Vouga, tem um investimento prometido no Plano Nacional de Investimentos, que deveria começar este ano e que nós ainda não vemos rigorosamente nada, para requalificar essa linha. Sabemos que o município vizinho de São João da Madeira criou um grupo de trabalho para acompanhamento desta situação, o que nós achamos que é positivo. No entanto, nós entendemos que a linha do Vouga é fundamental para Oliveira das Mães, é fundamental para a mobilidade dos oliveirenses, para a nossa ligação à área metropolitana do Porto, à qual pertencemos, e deve ser considerado um desígnio estratégico, não só de Oliveira das Mães, mas sobretudo da região a que pertencemos, que inclui os conselhos que são servidos por esta linha, Oliveira das Mães, São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Espino. E portanto, entendemos que estes conselhos, cada um terá que fazer o seu papel e achamos bem, achamos bem que São João da Madeira também esteja a fazer o seu papel, Santa Maria da Feira também está a fazer o seu, mas o que nós entendemos é que deveria haver uma concertação de esforços destes quatro municípios para efetivamente reclamarem e exigirem, não só junto do Governo, mas também junto à área metropolitana do Porto a que pertencemos, mais atenção e mais valorização deste território. E por isso nós, preocupados com a situação, estamos convencidos que esta questão deve ser tratada a nível super aconselhivo e portanto nós queríamos requerer ao Sr. Presidente que junto da Associação de Municípios Terras de Santa Maria propusesse a criação de um grupo de trabalho, um grupo de trabalho esse composto por representantes eleitos pelos diversos municípios, que poderão integrar o Executivo Camarário e também a Assembleia Municipal com representação dos vários partidos, com o objetivo de se dedicar e acompanhar a situação da linha do Voga e monitorizar também este processo de requalificação previsto no Plano Nacional de Investimentos, que hoje de início estaria previsto para 2021, mas que até agora e já estamos em março ainda não vemos nada no terreno. Portanto a nossa sugestão é essa que a Oliveira das Meis, na pessoa do Sr. Presidente, proponha a criação deste grupo de trabalho, sugira a concertação de esforços para que de facto a linha do Voga não continue esquecida, não continue afastada destes investimentos na área metropolitana do Porto e não estejamos cada vez mais afastados do resto desta área metropolitana a que pertencemos, porque efetivamente somos um território importante e que deve ser valorizado e portanto era essa a proposta que nós fazemos. Para já é só. Muito obrigado, doutora Carla. Dava agora a palavra ao José Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Então, muito bom dia a todos. Oh, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer, de tentarmos fazer aqui um ponto de situação e voltar aqui a pedir-lhe resposta ao requerimento que nós fizemos aqui por e-mail no dia 22 de fevereiro, na sequência da reunião de Câmara do dia 18 de fevereiro, que tinha a ver com a medida de promoção do comércio tradicional 2020, nomeadamente a atribuição de vales de desconto mediante o registro gratuito na aplicação mobile de estacionamento e nós na altura fizemos esse requerimento para percebermos, no fundo, a taxa de execução desta medida, nomeadamente os quantos registros tinham sido feitos na aplicação, quantos vales é que foram efetivamente entregues, qual o montante de descontos consistidos no estacionamento com esta medida e até agora ainda não nos foi respondido, portanto era fazer aqui o ponto de situação consigo e pedir-lhe que depois nos pudesse responder, para podermos perceber aqui o alcance e a oportunidade desta medida. Aproveito também, e também no fundo a este propósito, e até tendo em conta que estamos numa fase, assim todos os esperamos, mesmo que gradual, mesmo que a conta-gotas, de desconfinamento e portanto o nosso comércio está a abrir, nós fizemos um conjunto de propostas aqui no final de dezembro, de apoio ao comércio local, que deveriam ser regulamentadas, isto foi no final de dezembro, até hoje ainda não veio nada à reunião de Câmara, nós achamos e fazemos fotos que venham rapidamente, porque o comércio local seguramente precisa deste apoio, Sr. Presidente. Muito obrigado, vamos então dar resposta às questões que foram colocadas. Em relação à intervenção da doutora Carla, aquilo que nós esperamos é que apesar desta fragilidade, desta dificuldade que nos foi trazida com, enfim, a proibição da administração, ou pelo menos a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca, seja, enfim, levantada rapidamente e tenhamos a possibilidade de continuarmos focados naquele grande objetivo nacional de termos 70% da nossa população vacinada até finais de agosto, onde naturalmente esperamos também ter 70% da população olivarense vacinada até esse período. Em relação ao regresso às aulas, que estará previsto para o dia 5 de abril e 19 de abril, para os restantes ciclos de ensino que não se iniciaram, os transportes escolares vão ser assegurados pelo transporte, pelo contrato que nós temos em vigor e, portanto, estarão assegurados todos os transportes, como habitualmente estão, para todas as nossas crianças. E, naturalmente, que estarão assegurados com todas as condições de segurança, porque cabe ao operador assegurar todas essas condições. Em relação à Comissão Municipal de Transportes, não existe Comissão Municipal de Transportes no Conselho de Oliveira das Meias, portanto, não tem reunido porque não existe. Em relação ao pavilhão, às aulas, portanto, de Educação Física dos alunos da Escola Soares de Basto, cujo pavilhão está a ser utilizado para o nosso centro de vacinação, aquilo que nós vamos fazer é, naturalmente, assegurar a prática desportiva, essas aulas de Educação Física no pavilhão municipal, que, como sabemos, está disponível durante o período do dia e só, digamos, no período final do dia, é que é utilizado por associações, por associações esportivas para treinos e competição. E, portanto, vamos assegurar essas aulas de Educação Física. O transporte, em princípio, será, o transporte será feito a pé, digamos assim, não vamos assegurar nenhum meio de transporte especial, dada a proximidade das instalações, estaremos a falar de menos de 100 metros e, portanto, e claro que todas as crianças terão o seguro e serão criadas todas as condições para que as crianças possam, em segurança, fazer esse percurso e, naturalmente, monitorizadas pelos responsáveis, pelo corpo não docente e pelo corpo docente da nossa escola. Em relação ao PRR, dizer-lhe que o PRR tem um conjunto de áreas, áreas muito, muito importantes, e estamos a falar de áreas que, algumas delas, apenas têm uma dotação genérica, digamos que não têm, portanto, temos uma componente de resiliência, mas também temos a transição climática, temos a transição digital, com um conjunto de áreas que serão depois alvo de densificação. E, portanto, há várias componentes no plano. A Soutora Carla Rodrigues referiu-se apenas à componente das infraestruturas e, portanto, olhou para essa componente e disse que não havia nenhum município de Oliveira das Meias, ou nenhum município até da região, porque nenhum município da Associação de Municípios Terra Santa Maria tem nenhuma verba contemplada neste tipo de resposta, mas, efetivamente, existem também, mesmo dentro da componente de infraestruturas, dimensões onde nós, naturalmente, podemos apresentar candidaturas e teremos, seguramente, possibilidade de vermos essas candidaturas apoiadas. Mas temos muitas coisas no plano de resiliência, no domínio da habitação, das respostas sociais, da eliminação das bolsas de pobreza, na gestão hídrica, nas florestas, enfim, muitas áreas onde poderemos apresentar, e também, naturalmente, na área de investimento e da inovação, onde poderemos apresentar candidaturas. E depois temos todas as outras dimensões que têm recursos muito sustenciais, da ordem dos 2,5 mil milhões de euros, como são a transição climática e a transição digital. E, portanto, nestas dimensões temos a mobilidade sustentável, temos a eficiência energética nos edifícios, temos a escola digital, temos, enfim, um conjunto de componentes onde estaremos preparados para apresentar os projetos que foram necessários. Pergunta-me se a Câmara Municipal apresentou projetos para o plano de recuperação económica e resiliência. Claro que a Câmara Municipal apresentou projetos, apresentou dezenas de milhões de euros de projetos e apresentou em várias dimensões. Apresentou a título individual e apresentou também integrado na Associação de Municípios de Terra Santa Maria e também na própria área metropolitana do Porto. Portanto, tivemos a título de indicação, por exemplo, a ligação da A32 à Estrada Nacional 224, que estimamos em mais de 20 milhões de euros, o acesso à área de acolhimento empresarial do Loureiro, por exemplo, é outra dimensão, a Fábrica do Futuro, um projeto com 50 milhões de euros. Apresentamos também a ligação da variante de chão de ave, a Carregosa, que é um projeto que está a ser desenvolvido pela Associação de Municípios de Terra Santa Maria. Estamos a falar de um investimento de cerca de 12 milhões de euros. Apresentamos a dimensão da água e do saneamento onde temos necessidades da ordem dos 50 milhões de euros. Apresentamos também a ligação da Estrada Nacional 326 em Fajões, uma obra de muito menor investimento. Portanto, apresentamos um conjunto vasto de investimentos de muitas dezenas de milhões de euros, que, enfim, não será seguramente por falta de projetos que Oliveira das Meis não será contemplada com as verbas que forem disponibilizadas. E, portanto, temos esses projetos apresentados. Vamos aguardar que eles sejam contemplados ou que alguns deles sejam apoiados. Em relação ao requerimento que vão apresentar, naturalmente vamos esperar pela sua apresentação. Como sabe, temos um investimento já previsto precisamente para criar condições de segurança na linha de Valdevogo. Portanto, estamos a falar de um investimento de 2,6 milhões de euros. e, portanto, dizer-lhe que, enfim, as sugestões que apresentou de um trabalho feito em concertação de esforço entre os municípios, é isso que estamos a fazer desde o primeiro dia e é o resultado desse trabalho que acaba precisamente por permitir que a linha do Valdevogo hoje faça parte da agenda política nacional. E este problema, com várias décadas, veja agora uma luz ao fundo do túnel com a sua inscrição no Plano Nacional de Investimentos e com o Sr. Ministro a dizer publicamente que esta obra precisa de 100 milhões de euros para a sua requalificação entre Aveiro e Espinho. É um facto que a Associação de Municípios de Terra-Santa Maria, aquilo que fez, foi pagar, foi custear um projeto de execução para a sua requalificação entre Oliveira das Meios e Espinho. O Sr. Ministro entendeu estender a requalificação a todo o troço, naturalmente tem toda a legitimidade para o fazer, mas aquilo que nós estamos a fazer é, há muito tempo, a trabalhar este assunto num quadro completo de cooperação e de concertação. E Oliveira das Meios, à semelhança de São João da Madeira e à semelhança da Feira, está a fazer também o seu trabalho. Mas esta é uma estrutura de interesse regional, é uma estrutura que não resulta do trabalho de cada um dos municípios, resulta do trabalho em concertação de todos os municípios. Nós, se quisermos ter sucesso na concretização, digamos, desta ideia, desta vontade coletiva, temos que naturalmente fazer um trabalho articulado, um trabalho concertado. O trabalho de per si, o trabalho feito por cada um dos municípios, é um trabalho que não faz sentido, não é isso que nós temos decidido no quadro da Associação de Municípios de Terra-Santa Maria, aliás poderá, em alguns casos, até prejudicar o trabalho concertado que estamos a fazer e colidir até com o desenvolvimento desse trabalho e, portanto, não é essa a decisão que nós tomamos. E não é essa a decisão que nós tomamos e, olhando até para o exemplo que citou, e bem, dos sucessivos investimentos na linha do Metro do Porto, aliás estes investimentos que estão a ser feitos, que foram anunciados agora pelo seu Ministro do Ambiente e da Transição Energética, permitirão retirar 27 mil viaturas deste núcleo central da área metropolitana do Porto, mas dizer-lhe que estes investimentos na linha do Metro resultam de um quadro de concertação, sobretudo dos municípios STCP e, portanto, é isso que nós temos que fazer também aqui no quadro de atuação na Associação de Municípios de Terra-Santa Maria. Portanto, eu não me parece que seja efetivamente oportuno a criação de um grupo de trabalho para acompanhar este processo, porque o grupo de trabalho existe e o grupo de trabalho chama-se seis presidentes, se quiser, há dois que não estão diretamente interessados porque os seus conselhos não são atravessados pela linha do Valvouga, mas estão interessados também e percebem a importância desta resposta de mobilidade para esta área sul, para esta zona sul da área metropolitana de Porto. Portanto, esse trabalho é um trabalho que está a ser feito desde o meu primeiro dia enquanto Presidente de Câmara e enquanto Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios de Terra-Santa Maria, um trabalho que está a ser continuado pelo meu assessor, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira. E é um trabalho que tem produzido resultados, tem havido inúmeras reuniões, quer com a tutela, quer com os responsáveis da RFER, das infraestruturas de Portugal, e foi, digamos, esse trabalho que permitiu sinalizar a importância da requalificação da linha do Valvouga, como sabem, num dado momento, chegou até a ser equacionada, ou equacionado o seu encerramento, porque, como sabemos, a linha, a sua exploração, a sua gestão não é rentável. E, portanto, nós vamos fazer esse trabalho, eu vou aguardar naturalmente com expectativa esse requerimento, mas, efetivamente, o que tenha acontecido, e por isso é que nós conseguimos que este assunto fosse inscrito no Plano Nacional de Investimentos e esteja no radar de investimentos das infraestruturas de Portugal, foi, precisamente, este trabalho de concertação de esforços, este trabalho de comunhão de interesses, que desde o primeiro dia tem existido entre estes seis presidentes, eu vou falar mesmo dos seis presidentes da Associação de Municípios. E, portanto, nós estamos convictos, independentemente dos atrasos no início destas coisas, nós sabemos que estes investimentos muito grandes têm sempre atrasos, e veja-se o que se está a passar, por exemplo, com o novo aeroporto de Lisboa, portanto, há décadas que nós falamos nesse novo aeroporto e já foram gastos muitos milhões de euros em estudos que, enfim, não têm sido, se calhar, aproveitados ou não serão aproveitados. Nós, aquilo que nós estamos a fazer é a trabalhar todos os dias. Este tema é um tema de discussão em todas as reuniões do Conselho Diretivo da Associação de Municípios Terra Santa Maria, e, portanto, aquilo que nós estamos à espera. Nós, neste momento, temos um passo significativo já dado, no sentido de desenvolvermos o projeto de execução, o projeto de impacto ambiental, o estudo de procura com as infraestruturas de Portugal, portanto, está tudo articulado, vai começar a ser feito seguramente nos próximos meses, e, portanto, teremos o projeto de execução disponível, com esta componente que eu, sinceramente, aí reconheço que não tenho muita informação, com esta componente do troço entre Aveiro e Oliveira das Meis, que temo possa prejudicar o processo, porque nós temos o projeto de execução concluído, no troço de Oliveira das Meis, Espinho, fizemos esse trabalho, tivemos essa proatividade, desconhecemos o ponto de situação, mas aquilo que nós sabemos é que não existe projeto de execução para o troço entre Aveiro e Oliveira das Meis. E, portanto, nós estamos atentos e, naturalmente, não vamos querer que essa particularidade prejudique o trabalho atempado que foi feito por estes seis presidentes de Campos. Bom, em relação à intervenção, sobre vereadores de Campos, esta resposta ao requerimento de 22 de Fevereiro, eu julgo que essa resposta já me foi dada, mas não quero, não quero, não quero aqui cometer erro, eu julgo que já me foi enviada essa resposta, eu é que, portanto, não tive oportunidade ainda de analisar, mas julgo que já tenho essa resposta para vos dar. Estou a falar em relação às medidas de apoio ao comércio tradicional e, portanto, julgo que já existe essa resposta, naquilo que ao estacionamento diz respeito, que julgo que foi isso que se referiu, não é? Em relação às outras medidas de apoio, enfim, estamos a ultimar, enfim, todos os critérios que têm que estar subjacentes e articular, digamos, a aplicação dessas medidas e julgo que estaremos em condições de, muito rapidamente, disponibilizar todas as verbas que aprovamos para que elas possam chegar a quem delas precisa. Eu não sei se o Hélder Simões quer dizer alguma coisa sobre esta questão do estacionamento, não sei se me está a ouvir. Sim, sim, estou a ouvir, antes de mais, bom dia a todos. Efetivamente, os serviços já compilaram a informação que foi solicitada, portanto, ela já foi remetida ao gabinete da presidência e espero que isso, muito brevemente, possa ser disponibilizado a todos os vereadores do Partido Social Democrata e para todos do Executivo, não teremos qualquer problema nessa disponibilização da informação. Obviamente foi uma campanha que é difícil de mensurar, porque a partir de nenhuma das componentes previa a isenção de 50% dos lugares de estacionamento, é difícil quantificar quantas pessoas é que beneficiaram dessa isenção. Mas podemos e determinamos qual é que foi a perda de receita que o município teve, com base nos dados de 2019. No que diz respeito à questão do comércio tradicional, estou convencido que no dia 1 de Abril, na próxima reunião de Câmara, teremos condições de aprovar aqui as novas normas, uma campanha que se prevê durar os próximos três meses. Obviamente também não pressionamos muito esta sua execução e a sua aprovação, estávamos num período de confinamento em que o próprio comércio tradicional, se estivéssemos a aplicar, estaríamos também a fazê-lo a conta de outras e portanto não faria muito sentido. Mas estou convencido que no dia 1 de Abril teremos essa proposta aqui na reunião de Câmara. Sim, ela está toda. Temos reunido até com a Associação Comercial para afinar alguns dos ítems para essa própria campanha. Era isso que eu ia dizer, nós temos portanto tido esse trabalho articulado e portanto está tudo desenhado, já sabemos como vamos fazer, de que forma vamos fazer e portanto teremos condições de muito rapidamente termos essas medidas, portanto essa articulação apresentada ao Executivo e depois aquilo que importa é que elas passem para o terreno. Bom, e não havendo mais nenhuma questão... Ô Sr. Presidente, se me permite... Estão dois a falar ao mesmo tempo, portanto Rui Cabral é isso e Ricardo, não é? É o Rui Cabral. Sim, sim. Sim, sim. Não, o Ricardo falou primeiro, fala primeiro. Ok, ok. Então bom dia a todos. Relativamente a algumas das questões que foram aqui abordadas, eu só pedia aqui alguma concretização, alguns esclarecimentos que pretende. Como é que o Sr. Presidente, na qualidade de Chefe ou Coordenador da Proteção Civil Municipal, consegue controlar a execução da vacinação à população concelhia, aos munícipes oliveirenses? Eu estou-lhe a dizer isto pelo seguinte, tenho conhecimento que existe um idoso de 90 anos do Pinheiro da Bemposta que ainda não foi vacinado nem recebeu nenhuma chamada para ser vacinado. Quando acontece um caso destes, num grupo prioritário, a quem é que os munícipes de Oliveira das Mês se podem dirigir para reclamar essa chamada e demonstrar que estão num lote prioritário de pessoas prioritárias e que ainda não foi chamado para essa situação? Depois também queria perguntar relativamente à vacinação, se por exemplo este lote da AstraZeneca ou estas vacinas da AstraZeneca cuja administração foi suspensa, se existem em Oliveira das Mês, mas não são dadas as vacinas porque estão suspensas, ou se nem sequer existem em Oliveira das Mês essas vacinas? Relativamente ao pavilhão municipal, e depois da questão da doutora Carla, quanto às aulas de educação física dos alunos da Escola Soares Baixo, queria perguntar se o pavilhão já está em condições de receber os alunos, porque ainda há pouco tempo, quando falei do porquê do Futsal Clube das Mês estar a jogar em Vale de Câmara, o Sr. Presidente disse-me que existiam problemas com o piso do pavilhão municipal e era para saber só se esses problemas já estão resolvidos, porque se o Futsal não pode jogar lá por essa razão, certamente que os alunos da Soares Baixo também não poderão praticar ou ter aulas de educação física, porque o pavilhão também não terá condições para isso. A terceira questão é a seguinte, nós temos vindo a alertar já há algum tempo para os riscos de segurança e de atropelamento dos trabalhadores e utentes da zona industrial de Oliveira das Mês. Já há algum tempo que pedimos a pintura da passadeira, nomeadamente a passadeira em frente aos simontos plásticos, e o Sr. Presidente justificou a não intervenção ou a não execução da pintura, devido ao facto de a mesma estar incluída nesta obra de qualificação que foi lançada à concurso, cujo concurso, de acordo com a informação do Sr. Presidente, também ficou deserto. Eu apelava, Sr. Presidente, provisoriamente, porque isto vai ser novamente, vai demorar o seu tempo, o lançamento do novo concurso, para a Câmara Municipal fazer alguma intervenção, principalmente na pintura desta passadeira e de todas as outras que têm pouca visibilidade nesta rua e nesta zona industrial. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Rui Cabral. Sim, bom dia a todas e a todos. É só para acrescentar algumas explicações que o Sr. Presidente referiu relativamente às aulas de Educação Física, dizendo que o complexo desportivo da Soares Basto não é só aquele pavilhão onde está de correr agora a vacinação. Tem uma sala grande de ginástica na parte de cima desse pavilhão, tem salas para os cursos profissionais de desporto, tem três ou quatro campos no exterior que também são utilizados para as aulas de Educação Física e, portanto, o que nós estamos a utilizar é só mesmo esse pavilhão que era o pavilhão antigo da antiga escola preparatória dentro de Carqueja e a mudança só da necessidade desse pavilhão utilizando o pavilhão municipal vai cumprir e vai ser feita da mesma forma como já foi feito aqui há uns anos, quando houve as obras na Parque Escolar e os alunos tiveram que usar esse pavilhão municipal. E, portanto, basicamente é o lado um do outro, como disse o Sr. Presidente, e vamos seguir os mesmos procedimentos. Não houve problema nenhum no passado, esperemos que também não exista agora, neste tempo que vai, também vai ser um tempo relativamente curto em princípio. Bom, dando uma nova, um novo ciclo de respostas, nós não temos um... Eu também queria depois, eu tinha pedido também a palavra, mas posso falar depois, Sr. Presidente. Ah, muito bem. Nós não temos apenas um utente com mais de 80 anos por vacinar. Temos vários ainda utentes, eu conheço vários exemplos que me vão fazendo chegar, de utentes com 85, 90 anos que ainda estão por vacinar. Pronto, isto tem a ver essencialmente com o quê? Tem a ver com, por um lado, os critérios que foram estabelecidos para a vacinação, e, portanto, esses critérios são os critérios da Direção-Geral de Saúde e que o ASEJ naturalmente segue. Aquilo que acontece quando temos algum desses casos, esse caso pode ser, pode entrar em contato, o utente, ou um familiar do utente pode entrar em contato com o próprio ASEJ ou com a Câmara Municipal. Se o fizer com o ASEJ, é preferível, porque naturalmente está a falar com a entidade que tem a possibilidade, até de imediatamente, caso haja disponibilidade, programar o agendamento da vacina. E, portanto, é esse o pedido que nós fazemos aos utentes que se encontrem nessas circunstâncias. Pode haver dificuldade de contato, pode ter havido até um lapso na lista, um esquecimento. Convém que esses utentes comuniquem essa situação, seja para a Câmara Municipal, seja para o ASEJ, para que sejam contactados e recebam a vacina. A AstraZeneca, a vacina existe, por isso é que eu lhe disse, por isso é que eu vos disse que estavam previstas vacinas, a administração de vacinas aos professores no próximo sábado. Portanto, as vacinas existem. O que não existe é a autorização para as administrar. Portanto, esse é um constrangimento complicado. O país tem, neste momento, muitas vacinas da AstraZeneca e está com essa limitação. Em relação ao piso do pavilhão municipal, eu não tenho essa informação para lhe dar, mas o seu vereador, de forma mais habilitada do que eu, poderá fazê-lo. E em relação aos riscos para a segurança dos trabalhadores, e não só dos trabalhadores, das pessoas que utilizam as passadeiras da zona industrial, não estou preocupado apenas com essa passadeira, a generalidade das passadeiras da zona industrial de Oliveira das Meis estão em mau estado. Estão em muito mau estado. A generalidade das passadeiras, claro que há umas mais do que outras, é natural, porque, enfim, há mais intensidade de tráfego numa ou noutra rua, mas o que é o facto é que estão todas em mau estado. E, portanto, nós vamos, provisoriamente, proceder ao avivamento, digamos, dessas passadeiras, sendo certo que, como sabe, aquilo que nós fazemos, que é a pintura das passadeiras a frio, que é isso que os nossos serviços fazem, não é a melhor solução para, digamos, a durabilidade das marcas nas passadeiras. E, portanto, não era isso que estava previsto no concurso que foi lançado e estava deserto. E, para além disso, estavam previstas um conjunto de, em termos de sinalética, um conjunto de sinalética LED que permitia alertar para a presença noturna das passadeiras, mas vamos fazer esse trabalho provisório, porque nós, naturalmente, não sabíamos que o concurso estava deserto e esperávamos que ele não ficasse deserto. E, portanto, nessa perspectiva, não sendo uma obra que necessita de visto no Tribunal de Contas, tínhamos a perspectiva de que ela entrasse muito rapidamente em obra. Não foi isso que aconteceu e, portanto, faz todo sentido que nós, preventivamente e provisoriamente, façamos esse avivamento. Eu dava agora a palavra ao Sr. Vereador Elzar Simões para falar sobre o pavilhão e depois dava a palavra à Dra. Carla Rodrigues, está bem? Bem, novamente, sobre a questão do pavilhão, efetivamente, os pítulos do inverno têm ou teve, nos últimos anos, alguns problemas de piso. Neste momento, essa situação não se verifica. Para debelar a situação, foi efetuado também um drama exterior, permitiu debelar provisoriamente a situação. Mas, ainda esta quarta-feira, estive no pavilhão com empresas especializadas para recuperações de pisos. Estamos a fazer uma análise técnica para ver se, no próximo inverno, não temos o problema que subsistiu durante este último inverno. E, portanto, esperemos neste momento que existem condições para a prática desportiva e, portanto, esperemos que, no próximo inverno, não tenhamos o problema que subsistiu no passado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Doutora Carla, por favor. Sr. Presidente, obrigada. Deixe-me só esclarecer, porque o Sr. Presidente respondeu que não existe uma Comissão Municipal de Transportes e eu, provavelmente, não me expliquei bem. Existe, e sempre existiu, uma Comissão de Transportes no âmbito do Conselho Municipal de Educação e era disso que estávamos a falar. Estávamos a falar dos transportes escolares e eu, provavelmente, não me expliquei bem. E, portanto, o Conselho Municipal de Educação, que eu também aproveito para perguntar se tem reunido, tinha no seu seio uma Comissão de Transportes que era integrada por, nomeadamente, havia uma pessoa do município, da área da educação que integrava essa comissão, uma funcionária, e também integrava essa comissão a Federação das Associações de Pais de Oliveira das Mães, entre outras entidades. E essa comissão reunia com regularidade, inclusive elaborava uma proposta que era, até maio, creio eu, que era depois aprovada uma proposta precisamente para a realização dos transportes escolares, que era aprovada depois em reunião de Câmara. E, portanto, era a esta comissão que eu me referia, que efetivamente não tem reunido e eu pergunto se, faça tudo isto que nós estamos a viver e que não é uma situação normal, senão seria prudente e até avisado que esta comissão reunisse e que se ouvissem os pais e que se ouvissem outras entidades sobre a forma como melhor executar os transportes escolares a bem de toda a comunidade escolar. Pronto, feito este esclarecimento, então, deixe-me só dizer, Sr. Presidente, em relação às propostas apresentadas pelo município para o plano de recuperação e resiliência para o PRR, gostaríamos de perguntar se podíamos ter um elenco dessas propostas. O Sr. Presidente falou aqui de várias que são pertinentes e oportunas, inclusive faziam parte também das nossas ideias de que efetivamente deveriam ser pedidas, e pedia se nos poderia fazer chegar essas propostas que o município fez. Em relação à linha do Volga, bom, nós efetivamente ainda não, eu apresentei o requerimento, ainda não entregámos, mas o Sr. Presidente já disse que acha que não é oportuno a criação deste grupo de trabalho no seio da área da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria. É óbvio que os presidentes destes municípios estão atentos a esta situação, nós sabemos, mas como estão atentos e têm que estar atentos a um sem número de outras situações. Portanto, se o Sr. Presidente acha que este aspecto, em concreto a linha do Volga, não merece um trabalho específico e dedicado, nós aí discordamos, achamos que merece um trabalho específico e dedicado. Trabalho esse que os presidentes de Câmara, obviamente com todos os outros assuntos e com as suas autarquias para gerir, não têm, e isso admitimos, obviamente não têm a capacidade da dedicação que este assunto merece, da dedicação de tempo e de disponibilidade de estudo e de acompanhamento. É nesse sentido que nós apresentamos esta proposta. Nós sabemos que os presidentes de Câmara são sempre os responsáveis máximos de todos estes processos. Agora, se os presidentes de Câmara entendem que não precisam do auxílio dos outros eleitos e de outras pessoas para defender o interesse dos seus territórios, bom, estamos conversados, nós aí discordamos plenamente. Portanto, entendemos e vamos apresentar, já com a resposta do Sr. Presidente, que acha que não é oportuno, nós achamos, precisamente como o Sr. Presidente disse bem, que isto é um projeto que não é local, que é um projeto regional interconselhio, foi precisamente isso que nós dissemos, e portanto entendemos que deve ser criado este grupo, porque não obstante todos os investimentos que o Sr. Presidente falou e que nós já sabemos que estão previstos, não saíram ainda do papel. O investimento do PNI estava previsto para começar em 2021, estamos em março de 2021 e ainda não começou. Ou seja, se isto efetivamente não merece uma atenção especial, não sei o que é que pode merecer. E portanto, acrescentando a isto o facto de nós termos neste momento, não só o Ministro das Infraestruturas, como até o Presidente da CP, que são da nossa região, não quero com isso dizer que obviamente eles vão beneficiar a nossa região de alguma maneira, de forma alguma. Agora, eles têm um conhecimento concreto, um conhecimento específico e privilegiado da importância desta linha para esta região e portanto acho que merecemos da parte dessas entidades uma atenção, porque efetivamente eles mais do que ninguém conhecem a importância deste projeto. Portanto, se nós não avançamos, se nós não pressionamos, se nós não fazemos alguma coisa neste momento em que as circunstâncias nos parecem favoráveis, então podemos perder aqui uma oportunidade que eu entendo que nós entendemos que é importante para toda esta região e portanto nós vamos manter o requerimento, vamos apresentar o requerimento e esperemos que o Sr. Presidente analise e faça essa proposta, porque efetivamente achamos que os Presidentes de Câmara sozinhos não poderão dar a atenção específica que este assunto deveria merecer. Sr. Presidente, depois se me der a oportunidade eu também gostaria de dizer uma coisa, está bem, obrigado. Ok. Pronto, dar-vos, portanto, percebido o que é que é então a reunião da Comissão Municipal de Transportes, portanto estamos a falar de um conjunto de pessoas e de identidades que fazem parte do Conselho Municipal de Educação e era nessa perspectiva que a Dra. Carla estava a questionar se efetivamente, enfim, se tinham existido reuniões. Obviamente o Sr. Vereador vai responder em relação a essa questão da reunião dos Conselhos Municipais de Educação e naturalmente tem havido reuniões do Conselho Municipal de Educação e naturalmente que as respostas dos transportes são articuladas todos os anos pela nossa divisão de educação, o que tem permitido que os transportes funcionem sem grandes sobressaltos e funcionem com toda a naturalidade e com toda a normalidade. Doutora Carla, eu, enfim, acho que a apresentação do requerimento, eu não coloquei em causa a apresentação do requerimento, tem toda a legitimidade para o apresentar, mas eu tenho também toda a legitimidade para dizer o que entendo, porquê? Porque tenho um conhecimento profundo deste dossiê, trabalho nele há vários anos, tenho tido um empenhamento permanente e tenho procurado influenciar não só os meus colegas da área metropolitana do Porto, porque os meus colegas da Associação de Municípios de Terra Santa Maria não precisam naturalmente ser sensibilizados para este problema, mas como compreende, na própria área metropolitana do Porto, sobretudo para os municípios que são servidos pelo Metro do Porto e por outras respostas de transportes coletivos, a sua atenção recai naturalmente sobre o Metro. E, portanto, este trabalho é um trabalho muito importante, é um trabalho que tem sido feito, mas tem sido feito pelos Presidentes de Câmara, porque nós não podemos reduzir a equipa que está a trabalhar neste processo aos Presidentes de Câmara. São os Presidentes de Câmara, são os vereadores das Câmaras Municipais, são os serviços das Câmaras Municipais, é a Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto, não nos esqueçamos que temos essa entidade, e é o Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto a quem nós encomendamos esse trabalho. E, portanto, esse trabalho está a ser acompanhado, por um lado, de uma forma multidisciplinar e, por outro lado, de uma forma permanente. E, portanto, não se trata de, se nós não pressionarmos agora, se não avançarmos, se não fizermos alguma coisa. Doutor Lacarla, aquilo que se tem feito é um trabalho enorme, é um esforço enorme, permanente, para que este investimento esteja contemplado no Plano Nacional de Investimentos. Portanto, essa foi a nossa primeira batalha. Isso só foi possível, dada a maturidade do processo no troço entre Espinho e Oliveira das Meias. E, portanto, foi esse trabalho que foi iniciado há alguns anos atrás, que permitiu que a tutela, nas várias reuniões que tivemos com o seu Ministro e com o seu Secretário de Estado, inscrevessem esta verba no Plano Nacional de Investimentos 2030. E, portanto, esse é o resultado desse trabalho, do acompanhamento, da forma como nós demos atenção a um processo e nos dedicamos a este processo. É evidente que há um conhecimento profundo por parte dos Presidentes de Câmara, de todos os seis, que estiveram presentes em todas as fases deste processo. E, portanto, são eles que têm melhores condições para defender e para lutar por este projeto para esta região. E, portanto, tem sido esse o trabalho. A constituição de um grupo específico e dedicado, na nossa opinião, ou era um grupo altamente especializado, tivesse um conhecimento profundo do dossier, ou então não vai acrescentar nada a este processo. E, portanto, foi exatamente isto que eu lhe quis dizer, respeitando naturalmente, e o requerimento será respondido, porque tem toda a legitimidade para ser apresentado, e naturalmente será respeitada também uma posição divergente desta. Não foi isso que nós decidimos no seio da Associação de Municípios de Terra Santa Maria. Já da importância deste projeto, entenderam os Presidentes de Câmara, chamar a si a sua condução e a sua liderança. E é isso que tem acontecido, e deixe-me que lhe diga, na minha opinião, com muito sucesso. O atraso na sua implementação não é um atraso de meses em 2021, é um atraso de décadas. E, portanto, o que nós estamos a falar, nós não somos alheios ao facto de estarmos a viver uma crise pandémica. E, portanto, nós percebemos perfeitamente que projetos, conforme eu já disse, desta dimensão tenham atrasos que são naturais, mas também não somos alheios ao facto de estarmos perante uma crise pandémica que tem concentrado as atenções do Governo. E, portanto, aquilo que nós esperamos todos é que, em primeiro lugar, uma conquista, a inserção, a inclusão desta obra no Plano Nacional de Investimentos 2030. Uma outra conquista, uma sensibilidade que se estenda a todos os grupos parlamentares sobre a importância desta requalificação. Há aqui uma unanimidade em torno da importância deste investimento para esta região. Em terceiro lugar, o trabalho que está sempre... Presidente, sempre houve. Essa unanimidade sempre houve, não é de hoje? Pronto. Mas podia ter deixado de haver, percebe? Continua a manter-se. Ou seja, este projeto continua atual em termos da sua importância para esta região. E nós andamos a discutir a linha do Val de Voga, e eu lembro-me de alguns anúncios que nós tivemos há 10, 15 anos, de que ela ia avançar e de que ela ia ser requalificada. Aquilo que eu espero é que não estejamos a falar apenas de intenções. E, portanto, a sua inscrição no Plano Nacional de Investimentos é um compromisso do Governo com a sua execução. E, portanto, nós somos um município que honra os seus compromissos e esperamos que o Governo honre com esta região o compromisso que assumiu connosco. Esse compromisso é o resultado de um trabalho intenso feito nos últimos três anos. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que esse investimento avance para o terreno o mais rapidamente possível. Tive a oportunidade de vos dizer que me preocupou, mas, naturalmente, eu não condiciono o Sr. Ministro. O Sr. Ministro tutela esta pasta e, portanto, tem todo o direito de planear estrategicamente aquilo que vai ser feito. Mas eu disse-vos que me preocupa o facto de nós incluirmos na equação o troço entre Aveiro e Oliveira das Meias. Porque nós estamos em condições, estaremos em condições, de avançar com este investimento entre Espinho e Oliveira das Meias. E, portanto, naturalmente que nos preocupa esta situação de estarmos a falar na totalidade do troço e de estarmos a falar de uma parte do troço onde, eventualmente, não existirá ou não existirá o mesmo grau de maturidade, não existirá o mesmo trabalho que foi feito por estes municípios da Associação de Municípios de Terra Santa Maria. Tanto é que tem-se falado, nos últimos anos, no troço entre Espinho e Oliveira das Meias e não tem havido a mesma dinâmica, não tem havido a mesma notoriedade, a mesma publicidade ao troço entre Oliveira das Meias e Aveiro. E, portanto, esperemos que isto não seja prejudicado, o que é um facto, e eu já vos disse também, é que tem havido proatividade por parte das infraestruturas de Portugal, por parte do Ministério, e estamos confrontados à Associação de Municípios de Terra Santa Maria com projetos que estamos a analisar no sentido de concretizarmos todo o projeto de execução para que a obra possa ser lançada a concurso e nós esperamos que isso aconteça o mais rapidamente possível. Em relação ao pedido feito pela doutora Carla de lhe fazermos chegar o elenco, a relação das propostas que foram apresentadas para o PRR, claro que sim, não tenho qualquer problema em fazermos chegar as propostas que nós quisermos ver incluídas no PRR. E, portanto, daria agora a palavra ao Rui Lopes, que julgo que foi quem pediu para intervir, não foi? Sim, sim, Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu só queria comentar uma coisa que o vereador Helgar Simões disse aqui, relativamente ainda ao pavilhão municipal, e eu queria recordar, e se a memória não me falha, que esta questão das infiltrações de água no pavilhão municipal terá seguramente dois ou três anos, não posso precisar, mas andará mais ou menos por aí, e o Helgar Simões corrige-me se não for assim. E eu recordo que na altura aquilo que foi sugerido até por nós foi que se chamassem empresas especializadas, porque elas existem, e que fossem consideradas intervenções que, de fundo e de raiz, pudessem resolver logo à época o problema. Que na altura foram entendidas, parece-me, como um despesismo desnecessário, e que nós próprios, internamente, poderíamos e conseguiríamos resolver essa situação. A verdade é que, passado estes dois ou três anos, a situação mantém-se, a resposta do pavilhão, como sabe, tão bem quanto eu, ou melhor até, não tem sido a melhor, quer em contexto escolar, quer em contexto esportivo, em qualquer uma das modalidades, e, portanto, o que fizemos, na realidade, foi adiar o problema, e com o qual eu, obviamente, não me revejo, e peca por ter dito, mas concordo, e devem ser efetivamente consultadas essas empresas. Muito obrigado, Presidente. Ó Sr. Vereador, antes de dar a palavra ao Sr. Vereador Hélder Simões, que não sei se quer intervir sobre isto, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Este problema que existe no pavilhão municipal não é um problema com dois ou três anos, é um problema desde o início da sua construção. O pavilhão tem problemas sérios de concessão e tem problemas sérios de construção. E os problemas sérios de construção e de concessão é que levaram que o aparecimento da água, seja no subsolo, seja as infiltrações de água potelhado, sejam permanentes e desde o primeiro dia. Nós temos as panelinhas, os recipientes que aparam a água que cai do teto, faz parte da nossa memória coletiva ao longo de muitos anos. É uma imagem que quem utiliza o pavilhão sabe que existe há muitos anos. Aquilo que nós dissemos, repare, não é uma questão de adiar, é uma questão de ser racional naquilo que se faz. E, portanto, nós quisemos primeiro perceber se conseguíamos detectar o problema, porque tínhamos suspeitas, tínhamos suspeitas do que poderia estar a originar o levantamento do piso. que, ao longo destes anos, tem recebido um conjunto de paliativos, nomeadamente parafusos que o apertam ao chão, para evitar que ele, enfim, que ele levante, etc. E, portanto, nós fizemos a execução desse dreno e estamos também a avaliar a eficácia do dreno que foi executado, no sentido de percebermos se esse dreno resolve o problema do piso. E, portanto, nós nunca dissemos, quer um despesismo, quer disparatado, ou que não fazia sentido recorrermos às empresas especializadas que fosse necessário recorrer para resolvermos os problemas. É isso que nós estamos a fazer nos vários equipamentos. É isso que nós estamos a fazer no Business Center, onde andamos há anos a resolver problemas graves de construção porque chove lá dentro como chove cá fora. E, portanto, são empresas especializadas que tiveram, e estamos a falar de centenas de milhares de euros que vamos gastar na requalificação de um edifício que nunca foi utilizado sequer. E, portanto, o pavilhão municipal, nós identificando os problemas, identificando as patologias, elas terão que ser resolvidas por empresas especializadas. Agora, o que é que nós estamos a fazer? Qual era o problema mais grave de todos? Seguramente o problema do levantamento do piso. E, portanto, estamos a procurar perceber se o dreno no topo norte, chamemos assim, do pavilhão, permite resolver isso. E, portanto, se resolver, está o problema resolvido. Se não resolver, teremos que procurar chamar uma empresa especializada que terá que tentar identificar qual a origem do problema, que não é fácil perceber para onde é que entra a água através do subsolo do pavilhão. O que é fácil dizer é que a entrada de água pelo subsolo do pavilhão não é normal. E, portanto, a drenagem em torno do pavilhão não foi feita ou foi mal feita e por isso é que estamos a ter estes problemas. Sr. Vereador, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Está sem som. Peço desculpas. Efetivamente, esta quarta-feira já lá estive com uma empresa especializada em pavilhões e pises desportivos. O diagnóstico que foi efetuado é que, efetivamente, aquele piso desportivo tem um conjunto de fragilidades de construção que não deveriam ter sido as soluções adotadas. E, portanto, vamos ter aqui várias propostas no sentido de, depois, que podemos tomar uma decisão que nos permita que o pavilhão tenha e continue a ter uma durabilidade para os próximos 10, 15 anos e que não seja uma solução de remodeio. Efetivamente, aquilo que o Sr. Presidente tem toda a razão de ser. Ou seja, o próprio piso do pavilhão, ao fim de 2, 3 anos, foi todo, se levantou todo. Portanto, ou seja, já teve várias intervenções no passado. Esta, da questão de levantarem algumas, digamos, alguma parte do piso, tem sido mais recorrente nos últimos anos. Efetivamente, esse trem que foi efetuado já resolveu o problema, ou seja, já conseguiu pelo menos dissipar grande parte do problema. O piso, neste momento, está completamente claro e completamente assente. Obviamente que, além desse problema, existem outros. Portanto, nós estamos a procurar identificá-los todos e a resolver a situação de forma conveniente e para o futuro. Só dizer que a execução do Doreno foi feita pelos serviços da Câmara e foram os serviços da Câmara que identificaram, que propuseram essa solução porque entenderam que a origem das infiltrações no subsolo que se concentravam naquela zona e, portanto, não precisamos de nenhuma empresa especializada porque o nosso serviço tem competência para propor soluções. E, pelos vistos, se propuseram bem e, portanto, digamos que esse problema. Agora, efetivamente o piso também não é adequado e terá que ser substituído, estamos a falar de um investimento substancial, mas que necessariamente terá que ser feito porque aquele piso não é um piso adequado e, portanto, temos que resolver. É mais um problema para resolver. Sr. Presidente, eu acho que nós estamos aqui a misturar várias coisas. Ou seja, eu não quero de forma alguma tirar a competência aos colaboradores da Câmara até porque eu tenho a certeza absoluta que é do mais competente que há e devem ser obviamente valorizados e elogiados e eu serei o primeiro sempre a fazê-lo. O que não me parece normal, e vou voltar a repetir que é para não haver qualquer mal entendido relativamente ao meu comentário, é que não me parece normal que estes problemas que o Sr. Presidente refere e ser conhecidos há tantos anos como diz que conhece, não terem sido imediatamente há três anos atrás, ou há mais tempo, já resolvidos e enquanto Presidente da Câmara ter essa responsabilidade, obviamente, e essa competência. Que poderia eventualmente, na minha opinião, e que na altura e à época foi exatamente isso que foi sugerido e que foi desvalorizado do meu ponto de vista, que uma empresa especializada, existem várias com certeza, pudessem na época ter já apresentado uma solução. E o Sr. Presidente, com entendimento, seria oportuno poder fazer esse investimento e essa requalificação. É exatamente só isto que eu quero dizer, parece-me tardio. É só isto, Sr. Presidente. Sr. Vereador, estamos completamente de acordo, eu estou absolutamente de acordo consigo em relação às respostas tardias. Sabe porquê? Porque nós temos muitos problemas de infiltrações em escolas, temos infiltrações no mercado, temos infiltrações no Business Center, temos infiltrações na Bruteca Municipal Ferreira de Castro, temos os problemas das acessibilidades que se recorrentemente e bem têm falado sobre o acesso às piscinas municipais, temos efetivamente um conjunto vasto de problemas que precisam de ser resolvidos e, obviamente, que aquilo que nós gostaríamos era que eles fossem resolvidos todos imediatamente. Não é possível. Aquilo que se fez foi procurar, porque o problema agravou-se, o problema do PIS agravou-se nos últimos anos e, portanto, nós procuramos identificar o que estava a originar o problema. E, portanto, identificou-se, implementou-se uma solução e, conforme ouviu, a solução permitiu a resolução do problema. Existem outros problemas que subsistem, aos quais vamos dar a devida atenção. Portanto, a este quadro será sempre possível nós dizermos que as coisas são resolvidas tardiamente. E, portanto, sob esse ponto de vista estamos todos de acordo. Na minha opinião, o Centro, o Cine Teatro Caracas está a ser resolvido tardiamente, o Fórum Municipal já devia existir na Câmara há muitos anos, o saneamento já devia existir no Conselho há muitos anos, já devíamos ter o nosso parque escolar há muitos anos também requalificado, já devíamos ter um parque urbano no Conselho há muitos anos, ou vários parques de lazer. Estamos inteiramente de acordo em relação a isso. Agora, o que eu lhe quero deixar como mensagem clara é que existem condições para a prática desportiva no pavilhão e estamos atentos à resolução dos problemas no pavilhão municipal. Como estamos atentos à resolução dos problemas na piscina municipal, onde temos feito investimentos enormes na eficiência energética do edifício. E vamos estar também atentos, como estamos, à requalificação dos vários pólidesportivos que estão abandonados por todo o Conselho. Portanto, é esse trabalho que tem que ser feito, mas tem que ser feito naturalmente de acordo com as disponibilidades que nós vamos tendo, porque os recursos financeiros não são ilimitados, mas parecem ser e dar para tudo, e estamos a fazê-lo naturalmente dentro do quadro da nossa capacidade de atuação e de intervenção. E, portanto, naturalmente que estaremos atentos aos problemas do pavilhão e os problemas do pavilhão serão resolvidos, porque é isso que interessa e é o único pavilhão municipal que nós temos, e, portanto, já eventualmente também devemos acrescentar ao problema a necessidade de termos mais equipamentos dessa natureza no Conselho, para criarmos respostas mais transversais a todo o Conselho, essa é também uma preocupação nossa, mas partilhamos da necessidade de resolver os problemas no pavilhão municipal, porque é efetivamente o único equipamento que nós temos disponível. E se todos se consideram esclarecidos, eu passar... Não, Sr. Presidente, eu gostaria de saber sobre o Conselho Municipal de Educação e a Comissão dos Esportes. Não, eu até estava a ser indelicado, porque nem tinha dito que o Sr. Vereador ia intervir e não tinha... Faz favor. Já tenho aqui ligado o som. Mais uma vez, bom dia. No âmbito do Conselho Municipal de Educação, que está a reunir conforme a legislação, nós reunimos no fim do ano letivo passado, portanto no verão de 2020, e a última reunião do QMÉ foi agora no dia 17 de dezembro. E em todos os QMÉs, nós falamos dos transportes, com essa comissão, com essa pequena comissão que mais de perto muitas vezes reflete sobre estas questões. E portanto, nesses QMÉs nós abordamos sempre os transportes e não ouvimos só o professor Mário Rui, o professor Figueiredo, a FAPCOA, a Laurinda, que é a técnica da Câmara Municipal, assim como o Sr. Dr. Nuno Tavares. E durante o verão, entre os QMÉs também, e durante o verão, na preparação do início do ano letivo, foi desenvolvido todo um trabalho com os agrupamentos. Devido à pandemia e às incertezas que foram sempre acontecendo, houve uma dificuldade tanto da parte dos agrupamentos como da Câmara Municipal, em chegar rapidamente a um desenho conforme anos anteriores, porque havia incerteza relativamente à forma como o ano letivo iria arrancar. Isso foi acompanhado ao minuto pela Câmara Municipal. A FAPCOA sempre foi envolvida nesses assuntos, assim como os diretores dos agrupamentos. E no QMÉ de dezembro, voltamos a falar dos transportes. Portanto, essa pequena comissão tem sido ouvida muito mais de forma informal até do que aquelas reuniões formais que de vez em quando acontecem de longe a longe e, portanto, tem havido essa parceria. Aliás, ainda muito recentemente, o chefe de divisão de educação reuniu com a FAPCOA para falar desse e de outros assuntos e eu também reuni com a FAPCOA no mês passado. Fizemos duas reuniões online para esclarecer esses assuntos. Não vou falar da ligação que temos com os diretores de agrupamentos porque isso é praticamente semanal. Obrigado. Pois, só para acrescentar que eu também reuni com a FAPCOA e, efetivamente, foi a FAPCOA que me falou da necessidade desta Comissão Transportes voltar a reunir, que não tem reunido. Portanto, foi isso que eu quis transmitir. Muito bem. Julgo que foram dados todos esclarecimentos que nos permitem perceber que o processo de organização dos transportes escolares é feito com toda a proximidade e com toda a responsabilidade e por isso é que tem corrido tão bem. Passamos então à nossa ordem de trabalhos e eu começaria pelo primeiro ponto que é habitual aprovação da ata e pergunto se estamos em condições de aprovar a ata número 84 correspondente à reunião ordinária de 4 de março. Estamos em condições. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2. O ponto 2 é a abertura de procedimento concursal comum para recrutamento na modalidade de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para um conjunto de colaboradores. São três postos de assistente operacional para a área da jardinagem, quatro postos de assistente operacional para a área de pedreiros e trolhas, um posto de assistente operacional para a área de atividade do SOS Cidade, dos serviços SOS Cidade, e de um posto de trabalho de assistente operacional para a área de atividade de sinalização e de trânsito. Portanto, tratam-se de um conjunto de postos de trabalho, como sabem estão incluídos no mapa de pessoal aprovado para o ano de 2021 e visam reforçar a capacidade da autarquia para promover o desenvolvimento do Conselho através do reforço da capacidade de intervenção por administração direta. E, portanto, estes recursos humanos visam reforçar a nossa capacidade nestas áreas que vos referi, sendo a questão dos pedreiros e trolhas absolutamente fundamental para este caminho que vimos seguindo de requalificação do nosso Parque Escoá. Pergunto se podemos votar. Vocês estão muito calados, eu não consigo perceber. Oh, Sr. Presidente, nós desligamos o microfone e depois quando queremos… Ok, então fica combinado que quando quiserem discordar ou quando quiserem intervir falam, está bem? Certo. Oh, Sr. Presidente, só dizer que, como é habitual nestes pontos, obviamente que a Câmara Municipal é que tem a gestão do pessoal e saberá melhor que ninguém, quais são as necessidades, nós abstemos. Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com as abstenções dos seus vereadores do PSD. O ponto 3 é um procedimento semelhante, é um concurso comum também para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo interminado, para o preenchimento de 25 postos de trabalho de assistente operacional direcionados para a área do apoio socioeducativo. Portanto, estamos a pedir a vossa autorização, naturalmente, à semelhança da explicação que dei no ponto anterior, estes 25 elementos estão previstos no mapa de pessoal para 2021. Vamos então… Oh, Sr. Presidente, a nossa posição também será a mesma, obviamente a abstenção, se bem que em relação a este aspecto eu gostaria de perguntar se há uma previsão de quando é que estes assistentes operacionais estarão disponíveis, sabemos a carência de assistentes operacionais, sabemos que estes 25 ainda são… é bom, mas ainda é um número escasso para as necessidades, sabemos que agora, por exemplo, a Soares de Basto vai ter mais necessidades de assistentes operacionais, porque vai ter que ter assistentes operacionais fora da escola a ir ao pavilhão, a acompanhar as crianças e estarem no pavilhão com as crianças durante a prática desportiva. Portanto, perguntar-se qual é a previsão para este processo de recrutamento estar concluído, se virá a tempo do próximo ano letivo, e dizer só que ainda é escasso, mas que obviamente já é um contributo. Mas a nossa posição é a mesma, por uma questão de coerência. Bom, a nossa perspectiva, a nossa expectativa é que venha a tempo do próximo ano letivo, e, portanto, se sabe que depois existem um conjunto de testes psicotécnicos, que são feitos pelos nossos psicólogos, pela nossa Bolsa de Psicólogos, que têm tido alguma dificuldade no atual quadro pandémico, mas aquilo que nós esperamos é que apareçam, em primeiro lugar, recursos humanos, pessoas interessadas, e depois que os processos se desenvolvam o mais rapidamente possível, para que tenhamos estes 25 recursos disponíveis no arranque do próximo ano letivo. É pelo menos essa a nossa expectativa, está bem? Vamos então votar que a vossa... Posso só acrescentar uma coisa? Sim, por favor. Portanto, a minha intervenção era para dizer exato. Parte daquilo que o Presidente disse, efetivamente, tem essa a nossa expectativa, sendo que estamos naturalmente muito condicionados por aquilo que for o número também de candidaturas que apareçam, não é? Quantas mais, isso será bom, permitir-nos a escolher pessoas as melhores das melhores, mas, naturalmente, quantas mais forem, mais tempo demorará também o processo concursal. De qualquer forma, isso permitir-nos a colocar não só mais 25 pessoas, mas a reserva de recrutamento, que depois daí deriva e que dura durante 18 meses, permite-nos também responder de forma célera a apresentações que ocorram, ou saídas por rescisão de contrato, eventualmente, e que neste momento não temos forma de suprir, porque, atendendo à tipologia de contrato, e, portanto, permitir-nos-á também suprir essas vagas que sejam deixadas. Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com as abstenções de seus vereadores do PSD. Muito bem. O ponto 4. São um conjunto de contratos, programas de desenvolvimento esportivo, a celebrar com o BAE Clube Portugal, a União Desportiva e Recreativa Tiamonde, o Grupo Desportivo de Fajões, o Futebol Clube Pinheirense, a Escola Livre das Meias, a União Desportiva Oliveirense, a Juventude Desportiva Carregosense e o Futebol Clube Maciarense. São um conjunto de contratos, programa, para a melhoria de instalações desportivas, para a aquisição de viaturas. No caso concreto, o Grupo Desportivo de Fajões são 149.432 euros para um relevado sintético. Investimentos também nos balneários destas coletividades, na eficiência energética. Portanto, estamos a falar aqui de um apoio de cerca de 275 mil euros nestes contratos, programas de desenvolvimento esportivo, a celebrar com este conjunto de clubes, de coletividades que eu acabei de vos referir. Sr. Presidente, queria obviamente elogiar e manifestar a nossa satisfação na beneficiação de todos estes equipamentos esportivos no Conselho e, contudo, que é a mais-valia que isso irá representar para a resposta que estas coletividades todas dão à comunidade. Portanto, manifestar esse nosso agradecimento e satisfação. Muito bem. Vamos então. Não sei. Oh, Elzer, não percebi se queres dizer alguma coisa. Queria só deixar aqui uma nota. Obviamente que isto é a sequência daquilo. Desculpa. Desculpa. Depois, só considerar aí, isto é mais para os serviços, que há aí um erro com a União Desportiva e Recreativa de Tiamonde. Porque aí a formação técnica está errada. Depois, olhar para ela, porque falem by Clube Portugal e o apoio é para a União Desportiva e Recreativa de Tiamonde. Depois, corrigir isso, faz favor. Desculpa. Só dizer que este é mais um ano, digamos assim, de apoios que nós estamos atribuindo ao União Desportiva, aos produtos desportivos. Tem sido feito um trabalho de parceria muito grande com todas estas coletividades. têm sido parceiras e o município tem compartilhado, mas a grande parte delas também têm que fazer um esforço significativo na modernização das suas instalações, na requalificação. Neste momento, até na aquisição de viaturas para transporte elétrico, conferindo mais segurança a todos os que refluem das instalações e da prática desportiva. Obviamente, o facto de muitos deles estarem confinados ou sem prática desportiva há praticamente um ano, levou a que muitos clubes se dedicassem às suas direções a uma aposta cada vez maior na qualificação dos espaços desportivos. E eu queria destacar aqui, com a aprovação do Grupo Desportivo de Fajões e do Relevado Sintético para o Grupo Desportivo de Fajões, que é um ciclo que se encerra de requalificação de todos os campos pelados que existiam. Portanto, será o último a ver a luz do dia ser transformado em Relevado Sintético e é muito importante para a prática desportiva de todos aqueles atletas, daquela coletividade. E também de estar a cara aqui, só ao Rui Lobos, à Escola Livre das Mães nós vamos apoiar a substituição do piso nas suas instalações. Portanto, ou seja, o município da Livre das Mães tem apoiado estas substituições de piso para a prática desportiva e não é por uma questão de verba que não fez qualquer tipo de intervenção no problema municipal. Também, se necessitarmos entendermos, também olharemos para o problema municipal com a devida acutilência e necessidade. Oh, 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 o Heller, e sempre que a Câmara Municipal faz qualquer investimento no Parto Desportivo de Conselho, aquilo que tem merecido do Rui Lobos é o elogio e o agradecimento. É só dizer que não foi um banhagem à Câmara. Deixa-me só acrescentar, Sr. Presidente, que eu não vou votar o contrato de programa com a União Desportiva Oliveirense, uma vez que pertenço aos órgãos sociais da coletividade. Relativamente a qualquer outro contrato de programa, voto favoravelmente. Muito bem. A Escola Livre da Oliveira das Meias, que recebe 5 mil euros para balneários e 20 mil euros para a utilização do Piso. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é uma doação de equipamentos informáticos. A empresa Schneider Form, que, como sabem, mudou de Pinhão para a área de acolhimento empresarial do Loureiro, doou, generosamente, 4 conjuntos de PC mais monitor. A Escola EB1 de Fonte Joana, um videoprojetor, aliás, 2 videoprojetores e uma tela de projeção. E à Escola de Madeira, um PC e um monitor. E, portanto, estamos aqui a falar de equipamentos usados, que devem ter resultado da requalificação ou da modernização dos equipamentos da empresa. Mas, independentemente disso, importa agradecer à administração da empresa estas ofertas e esta responsabilidade social que demonstram, com estas ofertas, estas duas EBs do nosso Conselho. Muito obrigado à administração da Schneider Form, em nome do Executivo Camarão. Vamos então votar. Juro que ninguém quer intervir. Sim, só agradecer. Só agradecer à Schneider Form também, de facto, de ter lembrado das nossas escolas. Muito bem. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é um pedido de isenção de pagamento de taxas, apresentado pela Santa Casa da Mesicórdia de Oliveira das Meias, porque, enfim, procedeu a uma ampliação de um equipamento e, portanto, está a pedir a isenção do pagamento destes 118,86 euros de uma taxa de licenciamento urbanístico. É habitual nós isentarmos as nossas IPSS deste pagamento e, portanto, julgo que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7. São um conjunto de pedidos de licenciamento, de renovação de publicidade e de um conjunto de empresas, Alarga Âmbito, Recla Câmara, Rede Litoral, Sinalex, MOP, Infama, Automartinauto. Portanto, eu votarei em todas, menos na performance informática e, portanto, pergunto se há alguma intervenção, se podemos votar. Ok? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8 é um alto de medição de trabalhos contratuais da Escola Básica e Secundária de Fajões, o alto número 4, no valor de 58.133 euros mais ímã. Pergunto se podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 9 é empreitada da rede de abastecimento de água a partir do R17 e prolongamento da rede do R24. São Martim da Gândara, Madeiro, Partulo e Trabanca, um alto de revisão de preços e a conta final. Portanto, o empreiteiro tem direito a esta revisão de preços no final da obra, que permite ressarci-lo da atualização dos preços que se operam ao longo do período de execução da obra. E, portanto, este direito por lei permite que o empreiteiro nos apresente estes 49.805.99 euros mais ímã para a revisão de preços. Podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 10 é trabalhos de suprimento e omissões da empreitada de reabilitação do Cine Teatro Caracas. Estamos a falar de 71.834.14 mais IVA. Esta verba é composta em vários erros e em várias omissões. 36.746.12 mais IVA da necessidade de criação de um conjunto de micro-ostacas que foram identificadas como sendo necessárias. Um erro na medição da quantidade de amianto a remover na demolição de uma cobertura. A alteração de uma solução técnica de substituição de placas de pláduro por placas de cimento GRC. Enfim, estamos a falar aqui de um conjunto de suprimentos de erros e omissões que exigem este investimento. Podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 11 é um alto de trabalhos contratuais do Cine Teatro Caracas. É o alto número 10, no valor de 256.219,94 euros mais IVA. Isto é algo de muito normal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 12 é, são dois autos de trabalhos contratuais, o número 14 e o número 15, da empreitada de reabilitação da Escola Básica e Secundária, Dr. Ferreira da Silva em Cucujéns. O alto número 14, de 88.464,07 euros mais IVA. O alto número 15, 71.439,65 euros mais IVA. Esta obra, como sabem, está praticamente concluída, está na fase final de conclusão e, portanto, acreditamos que até maio serão cumpridos os prazos que estavam previstos para a sua execução. Podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 13 é um alto número 2 de trabalhos contratuais, no valor de 377.535,27 euros mais IVA. É a empreitada de repavimentação de vias do município de Oliveira das Meios, uma empreitada que está a ser levada a cabo pela empresa Construções Carpo Espinho Limitada. E estamos a falar de um conjunto de pavimentações e várias freguesias do Conselho. Cerca de 50 mil euros em Carregosa, 37 mil euros em Cesar, Cerca de 45 mil euros em Maceira de Sarmes, 75 mil euros em Palmás, 63 mil euros em Nogueira do Cravo Pindelo, 20 mil euros em San Roque e cerca de 83 mil euros em Noceu. Podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 14. Lembram-se de nós termos este ponto na ordem de trabalhos e de o termos retirado, porque, enfim, foram levantadas algumas questões. Portanto, foi solicitada a explicação à Associação de Municípios de Terra Santa Maria. Tenho aí, digamos, a resposta que foi dada. A resposta basicamente diz que o projeto não precisa de ser sequer aprovado pelos diferentes municípios, por uma questão de transparência, por uma questão de gestão, foi entendido, submetê-lo à aprovação dos diferentes executivos camarários, sendo certo que o processo, dentro da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, o processo seguiu, digamos, está a seguir, enfim, tudo aquilo que deve seguir processualmente, e, portanto, estamos em condições de, se entendermos, aprovar estas normas de funcionamento, ou este projeto de regulamento de funcionamento do Centro de Recolha Oficial do nosso Canil Intermunicipal da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria. Não sei se a Sra. Vereadora quer acrescentar alguma coisa. Não, Presidente, acho que deu as explicações que eram necessárias e que o documento que acompanha que tranquiliza os Srs. Vereadores sobre o cumprimento do esticulado de CPA. Muito bem. Nós vimos, ó Sr. Presidente, só registramos que a resposta veio de uma sociedade de advogados e não da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, como deveria, mas efetivamente estão em, o e-mail está em conhecimento e assumimos que isto corresponde integralmente ao que foi feito, obviamente, e, portanto, estamos esclarecidos. Eram essas as nossas dúvidas. A Sociedade de Advogados é o prestador de serviços da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, portanto, é o nosso prestador de serviços e é o prestador de serviços a quem são, enfim, colocadas as questões de natureza jurídica, de natureza administrativa e, portanto, como lhes é eles, dar a resposta. A resposta que deram, digamos, se viu no e-mail, foi enviada da Sociedade de Advogados para a Associação de Municípios. Portanto, a Associação de Municípios mandou depois para quem… Não, não, veio direto do e-mail do advogado. Eles estão só em CC? Não, estão para, estão para, estão de para. Estão de para. Se vir foi enviado para a engenheira Susana Silva e para o engenheiro Santos Costa, que é o diretor executivo da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria. E para nós, sim. Bom, pronto, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, então o projeto de regulamento de funcionamento do Centro de Recolhas Oficial. Sendo uma reunião pública, eu pergunto aos serviços se existe alguém do público inscrito? Sim, sim, existe, da Fábrica das Artes, que vai intervir. Estamos a ouvir. Então pode intervir, se fizer o favor. Eu aproveito para saudar, para cumprimentar. Não sei quem é, mas cumprimentos em nome do executivo. Estou? Sim? Fábrica das Artes? Estou? Não estamos a conseguir. Estou, está ou? Fábrica das Artes, está a ouvir-nos? Sim, bom dia, Sr. Presidente. Ah, sim, já. Força. Bom dia, faz favor. Pronto, nós queríamos já intervir no sentido de perguntar se vocês, nós acreditamos que não, mas nós enviamos um ofício que penso que já deverá ter chegado até vós, acerca do ensino artístico especializado, que é uma preocupação que nós temos aqui no nosso Conselho e queríamos saber se vocês já tinham tido a oportunidade de verificar. Era só isto. Obrigada. Bem, realmente foi uma intervenção absolutamente cirúrgica e, portanto, esta objetividade também mereceria uma resposta objetiva. Não, ainda não tivemos oportunidade de analisar, eu julgo que ele foi enviado ontem ou anteontem à noite, não faço ideia de quando é que ele foi enviado, mas foi enviado muito recentemente e ainda não tivemos oportunidade de o apreciar. Mas, pelo que percebi, do que disse, tem a ver com o ensino articulado e, portanto, com a importância desse ensino para o Conselho, não é? Estamos a falar no domínio da dança? Exatamente. Para esclarecer quem nos está a ouvir. Muito bem. Vamos, naturalmente, analisar esse ofício e vamos analisá-lo com toda a atenção e depois responderemos. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigada. Dona Augusta, não há mais ninguém inscrito? Não, não há. Não? Então, não havendo mais nenhum assunto a tratar, dou por encerrada esta reunião, agradecendo todos os contributos que recebemos por parte dos colegas de variação e também do público e, naturalmente, desejar-vos um bom resto de semana e votos de muita saúde para todos e para as vossas famílias. Muito obrigado. Obrigado, igual, igual. Obrigada. Bom dia, bom fim de semana. Tens, Dona Augusta. Tchau. Tens, bom dia. Tens, bom dia. Tens, para a vossa que é. Tens, bom dia. Tens, bom dia. Bom fim de semana. Tens, bom dia. Tens, bom dia. Tens, bom dia.